Vou começar me apresentando, apesar de que eu acho que todo mundo aqui já sabe quem eu sou. Deixa eu ver pra que lado que eu tenho que vir. Eu tenho que vir mais pra cá. Pronto. Eu sou a Carol Milters, sou escritora, palestrante, consultora da Síndrome de Burnout e Saúde Mental na relação com o trabalho. Minha relação com esse assunto começa a partir da minha própria experiência. Eu tive dois episódios da Síndrome de Burnout, um trabalhando no Brasil como diretora de uma empresa de marketing e o segundo, o Burnout, morando já aqui na Holanda, onde eu vim pra buscar um pouco mais de qualidade de vida, mas acabei adoecendo de novo porque eu não sabia o que tinha acontecido comigo da primeira vez e não existia linguagem pra isso, não existia um entendimento maior sobre o que podia fazer pra prevenir e quais eram os meios de reabilitação. Há quatro anos eu estudo esse tema em função do que eu precisei pesquisar e pro meu próprio tratamento e faz quatro anos que eu escrevo sobre isso também. Eu me encontrei na escrita, o Marcelo, que a gente acabou de ouvir, vai ouvir mais um pouquinho. Ele se encontrou na música e eu me encontrei na escrita e cada um foi salvo pela sua arte de uma certa forma. E mais tarde a gente vai fazer um exercício de escrita e eu enxergo um valor muito grande nesse processo da gente olhar pra dentro, refletir. Eu ouvi ontem que o Jay Sherry, que ele é um monge australiano, inglês, e ele tem vários conteúdos online, enfim, palestras, enfim. E aí ele falou uma frase que é a equação dor mais reflexão igual a progresso. Se a gente tira a reflexão, só sobra a dor. E eu acho que todo esse processo, desde minhas páginas matinais e um passo por dia, é um processo de colocar bastante reflexão nessa dor e prover algum tipo de progresso na minha vida, mas também entender que não adianta nada eu conseguir passar por isso e superar isso sozinha se ainda tem um monte de gente sofrendo. Uma das coisas que eu aprendi nesses últimos quatro anos é que se tem alguma coisa que dói em mim, não dói só em mim, dói em outra pessoa também. E se tem alguma coisa que eu possa fazer pra que essa próxima pessoa que passar por isso talvez não precise sofrer tanto, talvez não precise ter tanta dificuldade pra encontrar informação, essa é a minha forma de servir. Eu quero falar um pouco sobre os passos que me trouxeram até aqui, já que o tema do livro, o nome do livro é Um Passo por Dia, e aí eu vou compartilhar alguns dos passos que me trouxeram até aqui, até hoje, 17 de setembro de 2022, falando com vocês. Um passo, um dos primeiros passos importantes na minha trajetória foi o meu passo na direção pra escola, quando eu tinha lá quatro anos de idade. eu queria estudar, eu era uma criança que me levava muito a sério, talvez demais, e eu arrastava a mochila que era do meu irmão, da minha mãe, pela casa, eles são mais velhos que eu, dez anos mais velhos que eu, e eu dizia que eu queria ir pra escola, que eu queria ir pra escola, eu fiz de tudo, enchi os facos, todo mundo lá em casa, pra aprender a ler, porque eu queria aprender a ler e eu queria aprender a escrever. E essa necessidade de linguagem escrita é uma coisa que me acompanha já faz 30 anos, esse ano eu vou fazer 35, semana que vem eu faço 35, então há mais de 30 anos, acho que desde que eu me entendo por gente. E esse meu primeiro passo em direção à escola, que foi o lugar onde eu entendi sobre questões boas e questões difíceis dos nossos relacionamentos interpessoais, onde eu tive professoras e professores que me incentivaram, muito poucos que não tanto, mas a grande maioria que me incentivou e que me ensinou muito. O meu segundo passo foi um passo interrompido, que foi quando eu estava no final do ensino fundamental e eu passei por uma experiência que muitos de nós passamos e muitas crianças hoje passam, muitos adolescentes hoje passam, que é o que hoje a gente já tem um nome, que é o bullying. Eu passei por uma experiência longa de sofrer isso quando eu ainda tinha 12 anos, e aí esse passo era interrompido porque não me deixavam nem entrar na própria sala de aula onde eu estudava. E essas violências, hoje, com 30 e poucos anos, eu comecei a entender a partir do meu burnout, a partir dos meus quadros de ansiedade, de todos os processos terapêuticos que eu passei nessas décadas, eu entendi que essa experiência foi uma experiência muito transformadora, não no bom sentido, mas que afetou muito o meu sistema de resiliência, o estresse, porque a gente tem um sistema de resiliência, cada um tem um, calibrado de uma forma, e o fato de eu estar sofrendo ameaças constantes, diárias, violências, fez com que esse estresse, sistema de resiliência, o estresse que estava se formando ainda, que estava se desenvolvendo, ele fosse brutalmente afetado. E eu trago essa experiência para a gente refletir sobre como experiências que a gente passou décadas atrás ainda refletem na gente hoje, e que a gente precisa trazer isso para a consciência, entender, para poder superar isso e seguir adiante. E também para que a gente lembre como é importante a gente não tolerar qualquer tipo de violência, qualquer tipo de assédio, seja lá a criança, seja no trabalho, seja dentro da família, não é possível e viável a gente tolerar assédios e violências, porque isso gera danos físicos, psíquicos, existenciais nas pessoas, e hoje a gente já sabe disso. Aí, alguns anos depois, eu dei um outro passo, que foi um passo subindo uma escada num escritório de uma empresa de tecnologia que eu havia aplicado para ser estagiária de redação, e era uma empresa de tecnologia que eu não conhecia, e que eu não sabia se eu ia entrar lá ou não, mas tinha um quadro do Circo du Soleil na parede dessa escada. E aquele quadro me fez achar que aquela era uma organização diferenciada, com pessoas diferenciadas, e que talvez valesse a pena apostar. E nesse passo, me levou a vários outros passos dentro daquela organização, inclusive um passo em direção a salas maiores, a salários maiores, a carros mais elevados, e a andares mais altos, e a círculos menores. E me fez chegar num estilo de vida em que eu nem precisava usar meus próprios pés, porque sempre tinha alguém que podia me levar para cima e para baixo, ou eu mesma podia ir dirigindo para lá e para cá. E, de fato, quando eu fiz um exame de vitamina D, que é a vitamina que a gente sintetiza pela luz do sol, eu tinha, nessa época, menor exposição à vitamina D do que morando na Holanda, que é um país que fica no Hemisfério Norte, durante o inverno, que é quando não tem sol. E eu tinha tão pouca exposição à rua, ao mundo real, porque eu ficava dentro do escritório, e eu ia do escritório para o táxi, do táxi para o aeroporto, do aeroporto para o avião, do avião para o outro táxi, do táxi para o outro escritório. E essa foi a minha vida durante um tempo. Até que eu dei um outro passo, que foi o de ligar para um hospital em Buenos Aires, numa noite, que eu achei que eu ia morrer, que foi quando os primeiros sintomas do meu primeiro burnout começaram a aparecer. E ali eu entendi que eu precisava de alguma ajuda que não era, e que eu não ia conseguir resolver sozinha. Eu não conseguia atendimento no hospital, eu precisei esperar que o atendimento viesse até o quarto do hotel onde eu estava hospedada. Eu liguei às 10 da noite, eles chegaram às 6 da manhã. Foi uma noite terrível, terrível, terrível. Eu achava que eu não ia conseguir respirar. E eu estava em um outro país, apesar de ser próxima do Brasil, mas ainda assim, estava em um lugar distante, estava sozinha, os meus colegas tinham ido comigo, tinham ido jantar com o cliente, tinham ficado chateados que eu não estava passando bem e não pude ir jantar com o cliente. E aí, a partir desses sintomas, eu dei um outro passo, que foi um passo para fora do trabalho, que até então parecia que estava me dando tudo. E, como diz o MC da Sobre a Rede Social, ele dá o que nós quer, mas rouba o que nós precisa. Era um trabalho que estava me dando o que eu achava que eu queria, enquanto roubava o que eu precisava. E esse me levou para um outro passo, que foi um passo em direção a um vulcão na Ilha de Páscoa, quando eu fui viajar para me encontrar ou para entender o que estava acontecendo comigo. Quando eu entendi que o mundo era muito maior do que o meu umbigo. E, dentro dessa mesma viagem, eu dei um outro passo em direção a um catamarã, onde eu conheci um holandês chamado Timu, que está me assistindo, não está entendendo nada. Ele está ali na sala me assistindo, ele não está entendendo nada, mas ele está assistindo, ele vai aparecer para o brinde logo mais. Que mudou tudo. Inclusive, me incentivou o passo seguinte, que foi um passo para procurar justiça. E foi um passo dolorido, um passo que ainda me gera incômodo físico, e um passo que ainda me gera impedimentos fortes, mas que não me segurou. que foi em busca de justiça, em busca de entender o que tinha acontecido comigo, o que estava acontecendo comigo, e de entender que eu não poderia tolerar violências, eu não poderia tolerar injustiças, e que as coisas que estavam sendo feitas comigo não eram corretas, que eu poderia determinar os meus limites, eu poderia ir atrás do que eu achava que era justo. E isso era muito novo para mim, eu me senti muito fragilizada, eu me sentia muito, eu sentia muito medo. E foi um processo muito necessário para mim, e eu sei que é um processo que muitos que estão assistindo hoje estão passando, de tentar entender até onde ir pela busca do que é certo para si, até onde ir em denúncias, em reclamações, em protestos. protestos. Eu não sei até onde é o bom para ti, eu não sei, eu tive que saber até onde era bom para mim, eu também tive que entender até onde era bom para mim, mas hoje eu posso dizer com certeza que conseguir entender profundamente o que é justo para ti, entender isso não é e eu vou escrever uma nova história a partir disso e apesar disso e eu vou deixar isso para trás, é muito importante e salva a nossa vida. Aí, eu acabei dando vários passos para trás, muito em função de tudo isso que pesa muito no nosso emocional, e eu tive um outro burnout aqui na Holanda, fiquei sem dar passo nenhum muitos dias que eu não conseguia fazer nada, fiquei de cama, fiquei muito instável, achei que eu ia aposentar os 30 anos e aos pouquinhos eu comecei a dar alguns passos em direção a essa escrivaninha que eu estou aqui agora e eu comecei a escrever. E aí, a escrita me levou para o próximo passo que foi esse passo aqui, que foi uma primeira, minha primeira ensaio de deixar algum tipo de legado, que foi uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida e que hoje, isso aqui, o que a gente está fazendo aqui hoje, isso aqui, isso aqui é legado. E é diferente quando a gente consegue produzir, realizar os nossos sonhos, primeiro de tudo, quando a gente consegue se permitir sonhar. E aí, entender que, tem texto nesse livro que fala sobre isso, entender que ninguém tem o direito de pisar em cima dos nossos sonhos, que a gente precisa sonhar e que a gente pode fazer esses sonhos se tornarem realidade. Logo depois, tem só mais dois que eu quero compartilhar antes de falar um pouco sobre o processo desse livro em si, que foi um passo em direção ao coletivo. Eu consegui me recuperar, eu consegui entender o que estava acontecendo comigo, mas eu comecei a perceber que não era só comigo e que eu tinha um certo privilégio de poder falar sobre isso e de poder expor a minha história com algumas limitações, com um preço, sim, mas eu estou longe, eu tenho vários apoios emocionais, financeiros, operacionais, que me ajudam a conseguir contar a minha história dentro do possível. e eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa com essa dor, além de refletir para poder progredir, eu precisava ressignificar e ajudar a estender a mão para outras pessoas, até como forma de gratidão pelas pessoas que também estenderam a mão para mim quando eu estava precisando. Esse ano está fazendo dois anos do Bernal Tados Anônimos e eu vou me emocionar, que é uma das coisas mais sensacionais que já aconteceram na minha vida, que está acontecendo na minha vida e que vai continuar acontecendo por muito e muito tempo. O Bernal Tados é um grupo de apoio que se encontra uma vez ao mês, na última sexta-feira do mês, meio de e meio, muitas das pessoas que estão aqui hoje são do grupo, o Marcelo já participou do grupo, a Dani já participou do grupo, outras pessoas que eu não vou mencionar porque senão a gente perde toda a coisa do Anônimos, não é mesmo? Mas que eu sei que a Dani e o Marcelo estão ok de não ser anônimos, mas é um grupo que me lembra quem eu sou todo mês, que me lembra da importância de compartilhar a nossa história, mas também da gente ouvir a experiência do outro e que me lembra que juntos a gente é muito mais forte e a nossa maior dor não nos define que burnout não é a frescura, que quem passa por isso é foda, quem passa por isso faz muitas coisas maravilhosas e ainda tem muita coisa incrível pela frente e é um momento em que a gente se ampara, que a gente se escuta e que a gente se acolhe e dentro do Burnout Tados também, a partir dele tem também a Semana de Conscientização e tem todos esses outros projetos que foram aparecendo e foram nascendo e que hoje eu tenho muito orgulho do que foi feito a partir de tudo isso que aconteceu e eu tenho muita gratidão de estar aqui com vocês e de poder celebrar todos esses passos e eu também quero convidar vocês para refletir sobre pequenos e grandes passos que transformam a nossa vida e que às vezes é uma coisinha de nada assim é a gente virar uma esquina que faz a gente chegar num lugar que a gente acaba ficando é um trem que a gente perde é um ônibus que a gente perde a gente pega o outro e aí nisso a gente conversa com uma pessoa que a gente nunca achou que fosse encontrar e acaba se tornando amigo dessa pessoa por décadas é uma mensagem de Instagram que a gente resolve responder ou não responder que geram efeitos completamente diferentes é um perfil que a gente decide seguir ou decide parar de seguir é uma pessoa que a gente decide bloquear ou decide começar a ouvir é uma coisinha é um livro que a gente pega para ler é uma frase que a gente começa a entender é um dia que a gente senta e resolve escrever o que a gente está sentindo esses pequenos passos são muito mais importantes do que eu só estou aqui hoje fazendo isso que é muito grandioso na minha opinião é muito grandioso estar aqui com 35 pessoas aqui e mais 5 pessoas no Instagram que entram e vêm que tem um link na bio vem pra cá em outro país porque dei vários passos pequenininhos porque muitas vezes eu precisei dar um passo pra trás porque muitas vezes eu não consegui caminhar mas eu consegui entender e refletir sobre isso e valorizar esses pequenos passos falando um pouquinho sobre o livro antes de responder as perguntas de vocês daqui a pouquinho eu já vou dar uma olhadinha no chat este livro ele é dividido em 4 partes é uma coleção com 90 textos de curta duração de curto um textos curtos como diz o bom português divididos em 4 partes um passo pra trás um passo pra dentro um passo pra fora e um passo pra frente a gente começa dando um passo atrás e as vezes a gente subestima o fato de que muitas vezes a gente precisa dar um passo pra trás pra dar impulso e a gente tá numa cultura tão prafrentista tão querendo saber qual é a próxima o que que vem depois qual é o próximo livro qual é a próxima live qual é o próximo projeto o que que vem amanhã o que que vem semana que vem o que que vem ano que vem que as vezes a gente para de olhar pra dentro e para de se permitir as vezes olhar pra trás pra conseguir elaborar o que tá lá atrás porque não adianta a gente só seguir em frente não elaborar o que aconteceu lá atrás porque senão a gente continua andando pra trás sem se dar conta a primeira coisa é dar um passo pra trás elaborar o que tá lá atrás desatar os nós alguns vão continuar enosados porque a vida é assim infelizmente ou felizmente não sei porque também não ia ter graça se tivesse tudo fácil depois a gente dá um passo pra dentro entende o que que é importante pra gente o que que nos move o que que está acima de quaisquer interesses temporários a gente se desconecta das coisas que falem tanto a gente se desconecta desses tem que dessas obrigações a gente se desconecta de relações que daqui a pouco não são tão legais pra gente a gente recalcula algumas coisas e reacessa o que que realmente faz sentido pra nós depois a gente dá um passo pra fora começa a olhar em volta começa a botar pra fora isso tudo que apareceu e aí sim a gente consegue dar um passo pra frente senão a gente tá andando com o vento nos olhos e às vezes até andando em círculos eu comecei a escrever esse livro sem saber que eu estava escrevendo um livro de novo porque aparentemente é assim que eu escrevo pelo menos esses dois próximos eu estou escrevendo mais intencionalmente mas esses dois eu comecei a escrever sem saber que eu estava escrevendo um livro eu comecei escrevendo textos curtos muito em função das redes sociais era uma época que eu estava bem entregue às redes sociais e criando bastante conteúdo pra Instagram e tudo mais eu acabei dando um tempo nisso depois por questão de saúde mental porque eu vi que eu estava investindo muito em algoritmos que não necessariamente nos recompensam na medida que a gente espera ou gostaria ou deveria mas eu consegui aproveitar algo desse período eu postei um dia uma frase que era relaxe a mandíbula e já fica aqui também o meu conselho pra você que está assistindo você está com a mandíbula mandíbula tensa? está com a língua presa no sal da boca? vamos dar essa relaxadinha aí vamos eu nem fiz exercício de respiração aqui hoje a gente já chegou chegando mas então vamos aproveitar e vamos porque a gente carrega tanta tensão no corpo que às vezes é uma coisinha simples e aí eu fui fazendo outro e outro e outro e fui meio que numerando alguns passos eu queria fazer uma certa sei lá sequência nas minhas páginas matinais já que nas minhas páginas matinais eu narrei sem saber que seria publicado um dia mas eu fui expondo pra mim mesma pra eu entender o que estava acontecendo durante o meu burnout e aí me recuperei o que não quer dizer que o burnout ficou pra trás tem uma pergunta relacionada a isso depois que eu vou responder daqui a pouquinho mas eu consigo entender que eu entrei num novo capítulo numa nova fase e aí o que eu posso compartilhar desse novo capítulo pra que as pessoas consigam aproveitar de alguma forma e aí eu quis fazer um livro que fosse um abraço em forma de livro eu abro a introdução do livro falando isso e porque eu acho que a gente está precisando de abraços a gente está muito na raiva e na ansiedade e na polarização e na na apreensão e a gente está precisando se abraçar a gente mesmo e abraçar um ao outro e a missão desse livro é ser isso pra quando tu não conseguir encontrar isso em outra pessoa ou até quando conseguir também daqui a pouco tu pode ler junto com um amigo mas pra ser um livro de cabeceira que tu possa ler inteiro de cabo a rabo é o termo técnico ou também que tu possa abrir um dia e ler agora eu vou ler esse aqui que diz histórias e ensinam esse aqui que eu vou ler hoje e todos os textos que estão aqui eles têm alguma mensagem que eu quando eu escrevo não sei por que não me perguntem porque quando eu escrevo eu sou muito sábia isso é uma coisa da produção criativa a gente acessa um nível de sabedoria que a gente não acessa no dia a dia respondendo e-mail respondendo whatsapp e fazendo stories inclusive recomendo qualquer tipo de expressão artística criativa que esteja ao teu alcance e são coisas que eu leio hoje tendo escrito há dois anos e tendo relido infinitas vezes esse livro no processo de revisão edição e diagramação que eu ainda me pego pensando é né Carol esquecemos disso aí né vamos lembrar então é um livro pra gente se lembrar de algumas coisas que importam e pra gente se lembrar da gente é um livro pra gente meio que retomar o nosso eixo quando o mundo não sacudir porque ele sacode bastante com frequência e eu acho que é importante que a gente entenda que o mundo vai sacudir tá tudo bem melhor se não que sacudisse ok mas ele vai sacudir então a gente precisa encontrar formas de voltar pro nosso eixo existem várias formas cada um vai encontrar a sua caixinha de ferramentas a maior dificuldade que eu tive nesse livro foi não começar a escrever outros livros antes de ter terminar este porque eu tenho uma profusão de ideias muito grande em vários projetos e eu o processo deste livro e o nome do livro me ajudaram me ajudou muito durante o processo porque eu coloquei na minha agenda assim terças-feiras de manhã era trabalhar no manuscrito e era assim se eu fosse trabalhar uma frase dez páginas cinquenta páginas teve teve uma fase que eu gravei uns vídeos falando sobre o processo de escrever tá no meu YouTube e o que importava era assim era que eu estivesse fazendo alguma coisa teve terça-feira que eu não compareci não vou fazer de conta que eu sou aquela pessoa disciplinada mas o lembrete estava ali e eu conseguia me motivar entendendo que eu precisava dar um pequeno passo para conseguir avançar eu não precisava ter o livro pronto num dia eu só precisava revisar um texto de dez linhas naquele dia e isso é uma coisa que ajuda muito a gente a quebrar coisas que são às vezes que nos sobrecarregam mentalmente quebrarem parcelas pequenininhas em doses homeopáticas é e esse livro ele tem uma missão de ser uma conversa minha contigo que está lendo comigo mesma também como um movimento da gente entender é que durante o processo de recuperação a gente precisa olhar para dentro e a gente precisa olhar para a gente mas a gente não consegue mas se a gente ficar nesse estacionado no olhar para a gente a gente não vai conseguir fazer muita coisa a gente também precisa olhar para o outro quando a gente estiver bem não é se colocar se colocar o outro acima da gente mas a gente precisa se reencontrar o caminho de um para o outro também e esse livro ele também busca nos lembrar de como é importante a gente estar juntos e é importante a gente estar aqui todo mundo junto hoje e como que a gente consegue estar juntos se está tão difícil estar junto hoje o primeiro passo eu acho que é olhar para dentro mesmo entender o que que na gente incomoda o outro por que que a gente está se incomodando tanto por que que está tão difícil mas entender que primeiro existem muitas pessoas no mundo existem aproximadamente umas 7 bilhões de pessoas então às vezes a gente simplesmente está no círculo que não necessariamente vai nos ajudar tanto e vai ser tão legal para a gente às vezes a gente pode achar um monte de gente muito mais legal eu achei o Marcelo eu achei o Marcos eu achei a Anaí achei esse post todo que está aqui no chat muitas dessas pessoas eu não conheço pessoalmente e é a partir do coletivo que a gente consegue se ajudar e fazer alguma mudança também né quando a gente fala de saúde mental eu estou aqui com o meu brinquedo amarelo estou com um esmalte amarelo para falar de sistema amarelo mas eu não vou falar muito mas basta dizer que a valorização da vida não passa só por autocuidado começa por autocuidado começa sim por a gente se cuidar porque se a gente estiver arrebentado não tem como a gente ajudar ninguém mas a partir do momento que a gente tem um pouquinho de força a gente precisa começar de novo a entender que a gente não foi feito para viver sozinho e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês com o Marcelo com o Marcos de conseguir retomar a confiança nas pessoas quando coisas muito difíceis acontecem com a gente a gente às vezes perde a confiança nas pessoas e isso acontece e isso passa e isso precisa passar a gente começa a se relacionar com as pessoas de outra forma mas é importante que a gente continue se relacionando é vital um dos maiores fatores de risco para que a gente perca a nossa saúde mental é a solidão então a gente não pode se permitir estar sozinho sempre é importante a gente se recolher em alguns momentos ficar mais recluso sim mas a gente precisa um do outro mais Obrigado.